A comissão do Ministério da Justiça anistia o sociólogo Betinho e faz de público o pedido oficial de desculpas do Estado brasileiro. Desde 2001 a comissão recebeu 67 mil pedidos de anistia, 57 mil casos foram julgados. Eram tempos de regime militar. A luta contra a ditadura fez com que o sociólogo Herbert de Souza fosse perseguido e buscasse exílio em países como Chile, México e Uruguai. A volta do irmão do cartunista em fio foi cantada em todo o país. Betinho só voltou ao Brasil em 79 e se destacou na defesa de causas como o combate à fome, a reforma agrária e a luta contra a AIDS, doença que contraiu durante uma transfusão de sangue. 13 anos depois da morte de Betinho, a esposa Maria Nakano recebeu um pedido formal de desculpas da comissão de anistia do Ministério da Justiça. Esse é um dever de toda a nação democrática de reconhecer os seus erros e por isso o Betinho agora é um anistiado brasileiro. A comissão de anistia decidiu que a família do sociólogo terá direito a receber pouco mais de 200 mil reais de indenização. Além desse valor, mensalmente, a viúva que também foi anistiada hoje receberá uma pensão de cerca de 2.300 reais. O meu sentimento é o mesmo do Betinho, que nós temos que olhar para frente. Eu me sinto uma pessoa que foi recompensada com a anistia.